Oi gente, eu sou Larissa Monteiro, arquiteta especializada em arquitetura infantil e o vídeo de hoje eu separei alguns dos melhores momentos do podcast que eu participei dos meus do Inloco. Como que é esse dia a dia aí? Como que é fazer um quarto com uma criança e como que é ter um cliente como criança? É, a criança, dependendo da idade, ela já tem uma personalidade forte, né? Então, tipo, você tem que saber livrar o que eles querem e o que os pais realmente necessitam, entendem, né? Tipo, precisa ter uma mesinha de estudo, mas eles, a criança só que tá pensando na brincadeira, né? Precisa ter, fazer um quarto que acompanhe o crescimento, que seja uma marcenaria que você vai investir um pouco mais, que seja, é um valor alto, mas que seja, tipo, até adulto. Mas, você não pode tirar o brilho, o gosto da criança também. Então, fazer com que eles participem, né? Pedir a opinião deles, tal. Eu tenho um questionário, né? O briefing, que todo arquiteto tem. Então, eu peço pras mães preencherem junto com eles pra sentir. Depois elas me ligam, falam, ah, desconsidera e... É, isso que eu ia falar. Deve ser difícil. A criança, às vezes, era muito sonhadora. Ela, sabe? Às vezes, não tem noção do valor também, né? E ela muda de opinião rápido também, Fernando. Aí, você acaba... Tipo, hoje ela tá gostando de super-homem, amanhã ela tá gostando de Nintendo, sei lá, de um videogame. E daí, ela não quer mais. Então, tem que ser... Usar desses temas, coisas que sejam fáceis de a mãe trocar, entendeu? Não sei se, tipo, é... É, eu não sou muito de fazer, tipo, as marcenarias coloridaças, assim, sabe? Então, porque é um investimento alto, como eu já falei, mas é uma coisa que acaba enjoando, né? É, normalmente é um papel de parede, né? Algo assim. É, daí se mexe com as almofadas, um pouco da decoração. Então, os próprios brinquedos já fazem a decoração, né? Então, você põe para a teleira, uns nichos, faz algumas coisas, assim, que você consiga decorar com os itens mesmo deles. E já dá o toque, né? Tipo, um tapete em formato de bola. Já fica uma coisa legal, né? Mesmo a marcenaria já sendo um pouco mais neutra e tal, fica fácil da mãe, se quiser mudar, fazer uma troca rápida aí, né? E é mais fácil ou mais difícil, você acha, de ter um nicho específico? Eu acho que facilitou muito. Porque, assim, é um exemplo que eu sempre dou. Quando você tá com dor no joelho, você não vai num clínico geral. Você vai num especialista de joelho. Você confia muito mais num especialista. O cara que vivencia sempre aquela, né, aquela dor, aquela coisa, ele já sabe, ele sabe operar. E não num clínico geral. Então, a arquitetura, eu consegui enxergar dessa mesma forma, entendeu? É muito... Você consegue ser... É, então, você consegue, tipo, meu, ela é especialista nisso. Então, eu vou fazer com ela. Não vou fazer com os outros. É, e eu acho que, que nem você falou, você encontrou uma situação que também é muito especial, né? Então, vincula muito isso daí. Porque, se fosse, por exemplo, hoje tem diversos designs interiores. Mas tem muitos que não fazem um quarto do jeito que você faz. Sim. Que você vai lá, você tem a paciência de conversar com um cliente que, tipo, você tem que entender um pouco de criança também, né? Sim. Nesse sentido. Então, não é qualquer um, né? Às vezes, a criança não vai se abrir. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência porque, assim, a grávida, querendo ou não, são muitos hormônios. Tá com um pico de hormônio. Né? Já dá uma desat... Gera qualquer estresse. Desestabiliza. E a criança também é a mesma coisa. Então, não é qualquer escritório que vai ter, por mais que, né, tenha nome e tenha essa sensibilidade. E eu gosto, Fernando, de estar, tipo, até a entrega final, assim, tipo, de colocar a almofada lá, sabe? Eu gosto de estar junto com o cliente, gosto de acompanhar em loja, gosto de estar mesmo, sabe, disposta desde sempre, assim. Não só, ah, eu tenho reunião só de atal, eu tenho isso só de atal, só vou atender esse, por não sei o que. Eu não, eu sou mais flexível, sabe? Sim. E como que funciona do atendimento à entrega, assim, tipo, prazo, enfim, reuniões? É, o prazo, ele diferencia um pouco, tipo, depende da minha demanda, né, porque hoje eu sou sozinha, eu tenho só uma pessoa que renderiza pra mim, porque dá mais trabalho e daí... Demora mais também. Demora mais. Aí tem a primeira parte que é o briefing, né, fechando o contrato, eu passo esse questionário. é diferente o questionário de quando é pra bebê e quando é infantil, tem umas diferenças, né, nas perguntas. É... e daí eu tenho o primeiro que é um estudo preliminar mesmo, onde a gente vai definir o conceito, o conceito do quarto, as cores, o layout. Eu gosto de apresentar mais de duas opções, é, pra eu entender mesmo, porque daí fica muito certeiro, assim, meu 3D, sabe? Tipo, daí teve um... um projeto que a cliente chorou, tipo, no vídeo, assim, eu apresentando pra ela e ela chorando, eu falei, você tá chorando? Ela, ai, é muita emoção, não sei o quê. Tipo, é muito certeiro, sabe? Então, o estudo preliminar, eu quebro bastante a cabeça, assim, eu faço, tipo, 4, 5 layouts diferentes pra ver, entender mesmo qual que vai ser a... porque, às vezes, pra mim, funciona e pra ela, não, né? Então, eu quero... eu gosto de... Até você meio que se coloca no lugar da grávida, da criança ou da criança. É, né, tipo, a cômoda, é melhor que fique próximo do banheiro, né, deixar o berço longe da corrente de vento, né, então tem longe da janela, enfim, tem uns detalhinhos, né, que eu preciso captar aí antes de entrar no projeto, porque daí o projeto, tipo, só cai como uma luva, assim, é da hora. É, e também, acho que aí você falou, é um momento de emoção, né, então, você não pode também, é, tipo, ó, é esse daqui, ponto final, por isso que você falou, você tem várias opções, até porque, às vezes, pra você, funciona, às vezes, pra ela ver outras possibilidades, facilita o seu trabalho. Sim, é, e 3D, você sabe que demora um pouco mais, né? Então, daí, é isso, daí fechou o 3D, a gente vai, eu ajudo em todos os orçamentos, né, prestador de serviço, eu indico, mas se a cliente também quiser, ah, eu já tenho meu marceneiro, ok, a gente parece que sou marceneiro, não tem problema nenhum, mas daí eu vou, e eu gosto de, tipo, ah, o dia da entrega, né, às vezes acaba ainda. Eu fiz projeto em São Paulo e pro Rio, ano passado. Que legal. Falei, ah, eu posso pegar uma ponte aérea, não tá incluso, mas com uma vontade de ir. É, e como que tá sendo o online pra você? Eu tô gostando, eu me identifiquei bem, assim, me adaptei bem, porque... Abriu mais possibilidades também, né? Abriu bastante. Mas, e a questão de conseguir pegar a informação? Ah, é tudo no online mesmo, não tem como, né? O WhatsApp é 24 horas. E outras pessoas também, às vezes, elas já têm uma busca prévia, né? A pessoa já procura, você falou, no Pinterest, já... É, ela já tem uma referência, ah, eu queria mais ou menos assim, ah, eu não quero tema. Porque no briefing a gente já tem isso e as pessoas, às vezes, até no final do briefing, eu coloco algumas imagens, tipo, ah, um quarto clássico, um quarto colorido, um quarto preto e branco, um quarto borrou chique, né, que agora é tudo esse natural e tal. Então, tipo, a pessoa já vai selecionar, eu já vou saber mais ou menos o que ela gosta. Eu não vou tirar do nada, entendeu? O pessoal te chama depois pra voltar, tipo, fez quando é recém-nascido, depois... Chama, chama. E reforma, já? Chama, já chamaram, assim, já fiz. E daí tem outro irmão, e daí faz o quarto do outro irmão. E aí muda muito do primeiro conceito ou não? Você tenta só dar uma adaptada? Então, é que daí, quando a grávida, ela engravida de novo a segunda vez, é aquele primeiro quarto, é, pro novo, e daí faz o novo. Até pra não ser injusta, né? A não ser que for, se for menina, vou dar a decoração. É, então, tem cliente que já me fala, assim, olha, eu tô grávida, mas eu vou querer engravidar em breve, então vamos fazer um quarto que já dê pra modificar pro próximo, mesmo sem saber o sexo, né? Então, faz uma marcenaria neutra e depois o papel de paredes e a parte de decoração se altera, é rápido, é coisa simples de fazer, né? Não precisa fazer projeto de novo e tal. Algum tema que você achou bem diferente? Ou um projeto que você colocou uma coisa diferente dos outros? Putz, isso aqui... Esse negócio da árvore é uma coisa que atraiu outra cliente. Eu fiz um projeto de árvore... Mas era de casa, na árvore? Não, não, num quarto mesmo. Aí, daí depois, a cliente viu a foto no Instagram e ela foi buscar quem foi que fez. E daí ela falou, eu vim só por causa da árvore, então você vai fazer um projeto, outra árvore pra mim. Tipo, é um negócio muito legal, assim, sabe? Tá vendo? E ela respondeu, é só apertar um pouquinho que salta. E daí, tipo, mas aí você vai fazer igual, igual, né? Você tem que criar outra coisa. Então, foi legal, assim, né? Porque você tem que fazer um quarto diferente, ao mesmo tempo, com um elemento que ela busca, né? Que ela sonhou. Ela falou, esse é o meu sonho, é a cereja do bolo. O dia que eu fui lá, ela falou, meu, tá todo mundo na expectativa de ver... Não, ela não falou pra ninguém o que que era, pra família, né? Então, tá todo mundo na expectativa, porque eu falei que hoje ia ter a cereja do bolo. Então, foi muito gostoso, assim. E você... A ideia da criança, de certa forma, é uma certa simplicidade, né? Nesse sentido. No sentido, principalmente, de segurança. Mais simples, às vezes, funciona. Porque, assim, quando é bebê, é a mãe, né? Então, é o que for fácil, a praticidade da mãe. Então, é tipo, sair correndo pra socorrer o bebê, tem que tá fácil acesso. Vai trocar, nossa, né? Saiu do banho, você já sai correndo em cima do trocador. A roupa tem que ficar mais fácil ali pra pegar a primeira gaveta. Então, quando é grávida, é a questão da praticidade, da funcionalidade pra mãe. Tipo, tá com... Tem questões de luz, né? De iluminação. Fazer um negócio que não vai acender na cara do bebê. Do bebê vai acordar. Tem que ter várias opções, assim, né? Um abajur, tá amamentando, não sei o que. Eu gosto de deixar sempre a poltrona virada pra porta, pra ver quem que entra, quem que não entra do nada, né? E se tá lá... E se assusta, né? É, então, eu acho que no primeiro quartinho mesmo do bebê, eu acho que tem que pensar na mãe. Na funcionalidade, na praticidade da mãe, sabe? Não deixar obstáculos, né? Uma coisa fechando a outra, porque às vezes é um quarto pequeno, daí você põe na frente do outro, assim. A capa de revista é lindo, né? Mas na prática não corre, não dá certo. Do prazo, mais ou menos, assim, do começo ao fim, tem uma média? Então, quando temos clientes que colaboram e nos procuram lá, né? Logo que sabe o que que é, por exemplo, né? Na faixa de três, quatro meses... Ah, se é menina, menina... É. Porque daí é a hora que você começa a buscar, né? Tipo, ah, descobriu o que que é, agora eu vou comprar as coisas, vou decorar... Então, tem o momento ideal também. Tem, tem esse momento. Porque descobriu que tá grávida e já começar a fazer o quarto, não dá. Então, eu já tenho esses seis meses. Então, eu tenho seis meses pra trabalhar, né? Seis, cinco, quatro... E quando eles não ficam sabendo agora com esse... Revelação e tudo mais? Eu tenho que esperar. Tem que esperar? Eu tenho que esperar eles saberem o que que é. Não, fazemos um momento. Já teve gente que veio me procurar... Que já tá pra ganhar, né? Tá quase ganhando, tá fazendo a revelação. Dois meses, um mês, um mês. Não, tem duas situações. Uma que, tipo, com seis, sete meses vem me procurar e que eu parto pra ontem, igual uma casa, igual qualquer coisa. Então, o espaço tá pronto, né? Eu achei que era mais comum, mas é que... Mas sabe o que que é? Eu me viro nos 30 e faço o projeto. Eu sou sozinha, eu consigo me virar. O problema é que fornecedor, hoje em dia, não entrega. É tudo prazo de 60 dias. 60 dias. 45, 60 dias. Tanto fornecedor de serviço como fornecedor, tá tudo nesse prazo. Então, meu, imagina com sete meses você receber as coisas com nove, você vai... Tá parindo e o quarto não tá pronto. Eu contrei o berço do meu filho. E se Deus o livre, nasce antes, nasce com sete, com oito, entendeu? Eu falo, tipo, eu indico a hora que você descobrir, a gente já começa. Porque daí lá pro sétimo, oitavo, você já tá quarto prontinho. Pelo menos faltando só chegar alguma coisa. Você já tem aquele tempo pra você organizar as roupinhas, lavar tudo e montar mesmo. O que que vocês estão olhando? Por isso, uma coisa que aconteceu, mas normal. Eu sou curiosa. Não é eu, a pessoa solicitou pra... Vídeo. Ah, pra participar. É, pra você... Acontece, às vezes, explica. Não, pai. Só eu hoje. Aí, então, pra ter esse momento... Porque no final da gestação, você já tá cansado. Você já tá com a barriguinha enorme, né? Você já não tá mais pensando em definir coisas. Você já quer que tá tudo no jeito. Então, é só de curtir, fazer um ensaio de gestante no quarto, né? Lavar as roupinhas e guarda, deixa tudo em ordem. Porque daí, meu, a hora que vier, já tá tudo no jeito, sabe? Então, eu prefiro que, pelo menos com quatro meses, eles já me procurem pra gente ir adiantando o quanto puder. Agora, tem as clientes que vêm de seis, sete meses. Aí, é aquela loucura, né? Porque daí você tem que comprar o quê? As coisas... A pronta entrega. Conseguir as coisas de uma hora. É, abraçar o que tem. E pagar também, né? Porque fica mais caro. Você não dá tempo de correr, ou sair em três, quatro, cinco. É, não tem, não tem isso. Não tem opção, né? Não tem opção. Otimização de projetos. E até parcela, sei lá, né? Em quatro meses, você ainda consegue... Tipo, o bebê nasce, você já pagou tudo. Agora, o bebê nasce, já nasce com um monte de dívida. E, às vezes, também, o cliente, ele tá tanto na pressa que ele não consegue definir também muito bem, né? A gente já falou que tem pessoas que nem sabem. É uma coisa atropelada, né? E daí, não curte esse momento, né?